Ah, gente, que gracinha, o bebezinho com o sapatinho da mamãe, vamos ver o que ela vai aprontar, tá dançando parece, sapatinho, gente, mas anda bem essa criança, imagina quando for maior, de salto, arrasou menina, anda melhor que eu, se não fosse gravado pela câmera, nem eu tinha acreditado, gente, nisso, tô passada, o dono chegou, só o cachorro fez, gente, desligou a televisão, pro dono não descobrir que ele assiste televisão junto com o parceiro dele, aí é tudo elaborado ali, ó, jogando bagunça, pra falar que eles bagunçam, que eles são cachorros normais, que eles não ficam parados assistindo TV durante o dia inteiro só comendo, gente, eu tô passada os cachorros muito esperto e ainda vai abrir a porta, gente, muita inteligência, muita inteligência esse cachorro, gente, eu olhei essa forma de fazer essa foto e eu amei, eu queria fazer, preciso de dois celulares e muitos algodões, algodão tá bem caro, né, vai ser difícil arrumar algodão, mas fora isso eu tenho um guarda-chuva aqui, preto.